No vídeo de hoje eu vou rastrear o meu irmão usando um GPS Meu irmão mais novo anda saindo de casa de vez em quando pra passear E ele até fala pra minha mãe e pra todo mundo onde ele vai Só que eu tô achando ele um pouco estranho Meio que tentando esconder alguma coisa, sabe? E é o seguinte, hoje ele já marcou de sair de novo Daqui a pouco inclusive ele tá saindo Mas pra quem não sabe eu não moro na casa dos meus pais Que é onde ele mora, né? Então agora eu tô indo lá pra casa dos meus pais Porque eu preciso colocar o rastreador nas coisas do meu irmão mais novo Antes que ele saia de casa Beleza, rapaziada, já tô dentro do quarto do meu irmão mais novo Inclusive aqui é onde fica o PC dele e tudo mais Onde ele fica jogando Aqui é onde ele tá dormindo e tudo mais Inclusive pra quem é antigo do canal sabe que esse aqui era o meu quarto também, tá ligado? Eu dormia junto com ele, só que agora ficou o quarto todo só pra ele Mas vamos focar no que importa, pera aí Olha só, esse aqui é o rastreador que eu vou usar pra rastrear o meu irmão mais novo, mano Ele é um rastreador da Apple que a gente coloca assim, ó, em qualquer lugar E aí basicamente ele manda o sinal via GPS Quando chega qualquer iPhone perto, qualquer pessoa que tiver iPhone na rua E passar perto dele, ele manda o sinal GPS e mostra no meu mapa aonde ele tá, entendeu? O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar ele em um chaveiro E eu vou pegar o chaveiro e vou colocar na chave dele Pera aí Beleza, rapaziada, olha só Coloquei em um chaveirinho aqui, ó, tá vendo? O rastreador tá bem aqui E é um chaveiro, mano, que é bonitinho Tipo assim, ninguém imagina que isso aqui é um rastreador, tá ligado? Então agora basta eu vir na chave dele e conectar o chaveiro bem aqui na chave dele, mano Ele vai achar que é um chaveiro novo e tal Acho que ele não vai nem perceber que tem isso aqui na chave dele E a partir de agora, pra qualquer lugar onde ele for, a gente vai estar rastreando, mano Eu vou fazer isso só hoje e depois eu já revelo pra ele e tiro o rastreador Mas eu quero muito ver pra onde que ele tá indo hoje Beleza, rapaziada, já coloquei o rastreador nas coisas do Thiago E agora, tá eu e a Natália aqui dentro do carro Porque agora a gente tem que esperar ele sair, né amor? Exatamente Depois que ele sair, a gente começa a ir pra onde ele tá indo Usando o rastreador que eu coloquei nele pelo GPS, fechou? Fechou Então bora esperar Rapaziada, Thiago já saiu de casa, mano A gente viu ele saindo, só que a gente teve que sair depois, entendeu? Então agora tamo indo atrás dele Pelo que tá dando na localização aí, né amor? Sim Então é isso, vamos ver pra onde que ele tá indo Rapaziada, seguinte Olha isso A localização tá dando exatamente aqui onde a gente tá, mano A gente percebeu que ele parou aqui, meio que em uma farmácia Não sei porque que ele veio pra cá, né? Ele saiu de casa pra ir na farmácia Vai comprar o que? Refrigerante tá faltando? Eu acho que eu vou lá, amor Ah, meu bem, vai lá Acho que eu vou lá ver ele lá dentro Ele só não pode me ver, se ele me ver acabou o plano Exatamente Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá Beleza, rapaziada, tô aqui dentro já E o Thiago não pode me ver de jeito nenhum Olha ele ali, olha ele ali Tá escolhendo uma água, eu acho, ó Pra refrescar Eita Deixa eu esconder, deixa eu esconder Quase que ele me viu Olha ali, rapaziada Ele tá escolhendo outra coisa agora Mano, ele tá na área das balas Será que... Ah, ele tá comprando chiclete Mano, ele comprou um chiclete Ih, chiclete de mento Então vocês já viram tudo, né? Eu acho que eu vou voltar pro carro Porque ele tá indo pagar E depois que ele pagar Provavelmente ele vai sair daqui Amor, amor Acho que ele tá saindo Ele tá saindo Ele comprou um chiclete de menta, velho Ele tá saindo Vamos preparar porque daqui a pouco ele tá saindo Olha lá, olha lá Ele tá saindo Ele tá saindo Ele tá saindo Ele tá saindo com uma sacolinha na mão Meu bem, bora atrás dele Não vão perder tempo não Bora, bora Bora que a gente não pode perder dele não Rapaziada, é o seguinte A gente seguiu o Thiago até essa localização aqui E olha só Ele tá simplesmente nesse fast food Amor, o que a gente faz? Ô, eu acho que a gente ia entrar lá Você tá doida? Se a gente entrar lá Ele vai ver a gente Mas a gente fica escondido Escondido? Será que a gente consegue? Ah, eu acho que sim Então, dependendo de onde ele estiver Se ele estiver sentado em alguma mesa Se ele estiver em pé A gente tem que correr pra uma mesa Que seja mais isolada E ficar lá sem ele ver a gente Fechou? Fechou Então, vamos lá Olha ali Ele tá com alguém Meu bem, ele tá com alguém sentado Não, menina Olha ali Ele tá conversando com alguém Quem que é que ela lhe? Tá A gente tem que se esconder em algum lugar Sentar em algum lugar Que ele não veja a gente Mas a gente fica daqui Mas daqui não dá pra ver eles direito Tive uma ideia Tem tipo um murinho, gente Pode sentar atrás Boa, boa Tem umas mesas ali Vem Vem Boa, meu bem Aqui, aqui Acho que esse lugar aqui é bom Porque olha pra você ver Eu consigo ver o Thiago ali Mas ele não consegue me ver Esse é o melhor lugar Meu bem, quem será que ela possa Quem será aquela ali que tá com ele, velho? Ou seja Ele hoje só não tava querendo muito contar Pra onde que ele ia Porque era um encontro Um encontro, velho Eu tô chocada Eu não esperava Eu também não esperava Agora, meu bem Tem uma possibilidade O que? E se essa for a nova namorada dele? Meu Deus Será que ele não contou pra gente ainda? Não dá pra ver quem é daqui direito, velho Calma, eu vou tentar chegar mais perto Pra tentar ver quem é, tá? Tá Peraí, meu bem Você não vai acreditar no que eu tô vendo Eu acho que eu sei quem que é que tá ali Quem, mamãe? É a Aninha A Aninha É a Aninha que tá com o Thiago Não, mentira Sério? Você tá falando que essa coisa não é mesmo? Eu vi a Aninha, tá na gravação O Thiago tá se encontrando com a Aninha Eu tô de coro Eu tô chocada Eu também tô chocada Sério? Será que a gente fala com eles que a gente viu Ou deixa rolar? Não sei, Lu, o que você acha? Vé, não faço ideia Não faço ideia É, eles podem muito bem ter marcado de vir comendo fast food de boa E não tem nada a ver Mas que é estranho, ué Vé, eu tô chocada Eu não esperava Você esperava? Não esperava por isso Eu acho que eles vão vindo só comendo fast food Porque senão eles iam falar com a gente Tipo, às vezes chamar Eu também acho E por que que o Thiago fica tentando sair meio sem falar com ninguém, sabe? Sei que ele dá muitos detalhes de onde ele tá indo Ele pode muito bem estar indo e encontrar com ela Já não é de hoje Tem muito tempo, entendeu? Isso que eu vou falar Será que esse é o primeiro encontro? Será que já tiveram vários encontros? Eu não tô acreditando Amor, eu acho melhor a gente ir embora, véi Deixa eles aí A gente já viu pra onde que ele tava indo A gente vai embora E agora a gente tem essa informação Mas ele não sabe o que a gente sabe A gente pode tentar, sei lá Perguntar pra ele onde que ele foi Sei lá, só por curiosidade E ver se ele vai falar a verdade ou a mentira Gostei, meu filho Então bora Por que será que meu irmão e a minha Estavam juntos no fast food? É isso que queremos descobrir E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.